Surfinfo, acesso negado Esquenfo, acesso negado Conqueiro, acesso negado Playboyzinho, acesso negado Medivide papai, acesso negado Menino da fecuária Bem-vindo menino da fecuária Chegamos num status diferente Quem falava mal agora quer andar com a gente Eu não tô bom, eu tô excelente O arroba do gato e do instagram tá na crescente Elas tão na minha bota Mãe delas quer ser minha sogra Sabe como é Não é minha, tá meu neticário Nem meu chapéu de palha O nome disso é Pecuária Nós bebemos mesmo, festa mesmo E foda-se se a conta é cara Pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Pecuária Nós bebemos mesmo, festa mesmo E foda-se se a conta é cara Pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Uhul Rafael, chama Atualizando Arrombando o boi já tá 350 conto Pecuária 2.0 Bem-vindo menino da fecuária Elas tão na minha bota Mãe delas quer ser minha sogra Pecuária sabe como é Não é minha, tá meu neticário E nem meu chapéu de palha O nome disso é Pecuária Pecuária Nós bebemos mesmo, festa mesmo E foda-se se a conta é cara Pecuária Pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os menino da fecuária Solte a voz e aprende com nós Eu pecuário, tu pecuárias, ele pecuária Nós pecuariamos, vós pecuariais E eles Pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Uhul Pode confiar O meu estilo, a minha bota Mas aquilo que cê gosta Ninguém mais fará igual O original O original Pode confiar O meu estilo, a minha bota Mas aquilo que cê gosta Ninguém mais fará igual O original O original